O canal, o nosso canal aí no YouTube Antes de começar Dá um like aí Se inscreve no nosso canal Convida mais parceiros pro nosso canal Compartilha os vídeos Com todos aí pra crescimento do nosso canal E pra ajudar todos nós aí, ok? A desenvolver o canal Eu falei no vídeo anterior sobre a questão do 26,390 Eu tô aqui nele E que o carro tava com dificuldade De engrenar E mostrei pra vocês como é que detectava Que o servo tava ruim Como a gente tinha um servo aqui no estoque Tô passando hoje que na verdade O carro tinha que sair rápido A gente pegou e colocou um servo novo Tá vendo aí? E aí o carro ficou bom Só pra poder Voltar pra vocês aí Demonstrando, falando Sobre o vídeo anterior E aí eu tô mostrando pra você aí O servo aí que foi substituído E resolvido o problema Deixa eu até ver se esse carro tá com ar aqui Ou sem ar Mas aquele tá em Tá aqui na oficina Fazendo manutenção no MUC aqui Certo? O carro tem ar Olha ele aqui, ó Tá engrenhando normalmente Já fez ar, já voltou Hoje tá na garagem de novo Deixa eu ver se eu consigo secar esse balão aqui Dando continuidade no nosso vídeo Mostrar até pra vocês aqui, ó Sequei com a pistola aqui, ó Não tenho lá mais Só tenho um pouquinho do sistema de freio Nosso sistema de empreagem Mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo? Eu seguro aqui, ó E o pé não desce Se eu forçar aqui Quebra o servo E lembra no vídeo anterior Pisava aqui, ia segurando E o pedal ia até lá embaixo Ok? Então, como eu não tinha falha de transmissão Certo? Então, quando eu pisei na embreagem O pé foi descendo Já tá aqui, estamos aí Que o problema é no cerro Na parte do óleo Não é nem na parte do ar Certo? Fica, na verdade, a nossa dica aí Até o próximo vídeo Muito obrigado a todos aí Forte abraço aí Tchau Tchau